Por meio de denúncias, três pessoas foram presas, entre elas mãe e filhos suspeitos de tráfico de drogas. Isso foi em Governador Vladares. Além dos entorpecentes, arma de fogo, munições e quantia de dinheiro foram apreendidos. Alessandra Garcia, quem conta? Eu vi moeda, vi pinos, vi tudo que é tipo de cédula, celular e arma de fogo. Você vai falar disso pra gente, Alessandra? Ei, Nico, vou falar assim, só uma correção com relação à informação anterior que eu falei do homem que foi faqueado. Não foi no bairro Vila Isa, tá? Bairro Vila Isa é essa informação aqui agora, a ocorrência anterior, a polícia não informou qual foi o local. Mas voltando agora aqui pra essa ocorrência, né, que foi no bairro Vila Isa, aqui em Governador Vladares. Os militares foram informados na noite de sexta-feira de que uma casa lá no bairro estava tendo uma movimentação meio suspeita. Então os militares foram até o local, chegando lá se depararam com essa situação, uma grande movimentação de pessoas que pareciam ser usuárias de drogas. Essas pessoas entravam e saíam, né, muito ali daquela casa. A polícia então ficou ali na espreita quando abordou o local, né, abordou a residência e lá encontrou uma mulher e essa mulher estaria vendendo entorpecentes para outras pessoas. No momento em que acontecia a abordagem da polícia, o filho dessa mulher chegou e disse que os materiais eram deles, enfim, pegou ali a autoria pra ele e também foi encaminhado para a delegacia junto com a mãe. No local, a polícia encontrou dezenas de pinos de substâncias com todas as características de serem cocaína, encontrou também pinos vazios, encontrou aparelhos de celular, um pouco mais de R$ 1.400, além de um revólver calibre .38. Tudo e também essas pessoas estão agora sob o poder da justiça. Nico, é com você. É, feita a correção e entrega a informação. Obrigado, Alessandro.